Tá rolando a hora, conta a verdade Se ainda tem saudade, para com esse mistério Numa boa, fala sério Conta a verdade, se ainda tem saudade Para com esse mistério, numa boa, fala sério Fala sério, canta aquela música Eu te proponho, diz que foi pra mim que você tem Ou você me deixa viajar, tá sempre nesse sonho Ou então me mata de uma vez Não, não, não dá mais vontade nem de respirar Não, quanto mais de abrir os olhos pra contar Não, se lembra quantas vezes vimos juntos Ou discutimos por milhões de assuntos Das vezes que brigamos sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar